Você sabia que existem algumas cervejas que são regionais e não são distribuídas em outras regiões do Brasil? É esse o nosso tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, você está no canal Cervejex e vamos conhecer as cervejas regionais da Ambev, que não conhecemos em todas as regiões do Brasil. A cervejaria Ambev aposta em cervejas regionais com raiz brasileira. São cervejas muito apreciadas nas suas regiões de origem e por estratégia da cervejaria. Quase não se ouviu falar dessas cervejas fora de suas regiões de origem. Vamos começar essa lista com a cerveja Magnífica do Maranhão. A Magnífica é uma cerveja especial, criada pela Ambev em 2018, que celebra a cultura maranhense. Seu ingrediente principal é a mandioca, um alimento base da região. Essa bebida não só oferece um sabor único, mas também gera empregos e fortalece a economia local. A Magnífica é um exemplo de como a indústria pode valorizar a cultura e o desenvolvimento de uma região. Características da Magnífica têm um sabor levemente adocicado e frutado e corpo encorpado. A próxima cerveja de nossa lista é a Nossa de Pernambuco. A Nossa é uma cerveja especial, criada pela Ambev em 2018 em homenagem ao estado de Pernambuco. Produzida com a mandioca cultivada na região da Chapada do Araripe, essa bebida reflete a cultura e o sabor local. Vamos a mais uma representante das cervejas que não são distribuídas pela Ambev além do consumo regional. É a Legítima do Ceará. A Legítima foi lançada em 2019 e é uma cerveja especialmente criada para celebrar a cultura cearense. Produzida com a mandioca cultivada na região do Cariri, essa bebida reflete o sabor e a tradição do estado. Vamos a mais uma cerveja que Ambev não distribui para outras regiões. É a cerveja esmera de Goiás. Ela foi lançada pela Ambev em 2023 com o objetivo de celebrar a cultura e as tradições do povo goiano. E como as anteriores também é, produzida com mandioca e inspirada na identidade goiana. O nome esmera significa cuidado, capricho, perfeito. Refletindo a dedicação da cervejaria em criar um produto de alta qualidade para os goianos. O processo produtivo acontece na cervejaria de Anápolis, com mandioca cultivada no Cerrado Goiano, na região de Cavalcante na Chapada dos Veadeiros, o que torna esta cerveja ainda mais especial. E para concluir essa lista, temos a cerveja berrió, um sabor do Piauí. A berrió é mais que uma cerveja, é um símbolo do Piauí. Inspirada no caju, fruta típica do estado, ela oferece um sabor refrescante e leve, perfeito para os dias quentes. O caju, utilizado na produção, vem de pequenos produtores piauienses, gerando renda para a região. O seu nome, berrió, é uma referência ao período mais quente do ano no Piauí. Uma das grandes vantagens de produzir essas cervejas é que as cervejas regionais criam um vínculo mais forte com o consumidor local, adaptando-se aos gostos e preferências regionais. Você gostou de conhecer essas cervejas? Quer ver mais vídeos de curiosidades? Inscreva-se no canal Cervejex e fique por dentro de tudo o que sair de novidades sobre cervejas. Eu vou deixar vocês com duas indicações de vídeos e te aguardo em um desses que você vai assistir. Até mais!